Senhor presidente, nobres vereadores, funcionários da casa, a imprensa e aos servidores municipais aqui presentes, meu boa tarde. Eu vou pedir licença a vocês para tocar em três temas antes de conversar sobre a situação que hoje vocês vivem. Primeiro, eu acho que a hora de parabenizar é a hora de parabenizar. Então nós parabenizamos o Grupo Consilig, parabenizamos as meninas do vôlei e todo o staff envolvido que levou o Bauru à conquista do título da Liga B de vôleibol, colocando a nossa cidade na elite do vôlei do Estado de São Paulo e do Brasil. Segundo lugar, eu gostaria de deixar aqui expresso os meus sentimentos, os meus pesares pelo falecimento do pai de nossa colega de trabalho, a Lidiane. Em terceiro lugar, eu gostaria de tocar no assunto que o presidente do sindicato dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias do Estado de São Paulo, o senhor Lidineu, disse. Com relação à emenda 51 da Lei nº 11.350, dizendo que 70 servidores podem ficar na rua da amargura. Acho que precisa ficar bem claro o seguinte, que o parágrafo único do segundo artigo da emenda 51 diz o seguinte, os profissionais que na data da promulgação desta emenda e a qualquer título desempenhar as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o parágrafo 4º do artigo 198 da Constituição Federal. Desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de seleção pública, efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta, Estado de São Paulo, Distrito Federal ou Município, ou por outras instituições com efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação, que é o caso da Sorri. Então basta que o senhor prefeito olhe com bons olhos, que esteja atento à emenda 51, no parágrafo único do artigo 51, que essas pessoas não ficarão na rua. Mas parece que o prefeito não está querendo olhar com bons olhos para nada, nem para os agentes de endemia, e nem para a questão da recomposição das perdas salariais. Nós não estamos falando de aumento, nós estamos falando de recomposição das perdas salariais. Então ninguém está tendo ganho, muito pelo contrário. E eu acho que também precisa ficar claro que quando é época de pedirmos votos, nós olhamos na cara dos senhores e dizemos será que gentilmente você poderia digitar o meu número na urna? Então eu acho que na hora de sentar para a negociação de uma campanha salarial, gentilmente ele deveria estar presente também. A gente acha que isso seria o mínimo de atenção. Infelizmente, o poder público, não só na esfera municipal, mas em todas as esferas, vem passando por uma verdadeira degradação de tudo quanto é valor. E a gente só escuta falar em corrupção, desvio de dinheiro e outras porcariadas mais, mas aquilo que é necessário, que é o compromisso com o servidor, o compromisso com a sua reciclagem, a valorização de quem realmente toca a máquina pública, parece que é deixado de lado. E eu acho que só os senhores, só os senhores, podem resgatar isso que lhes é de direito. O que vocês têm nessa casa de leis, pelo que eu posso sentir, é o apoio irrestrito. É o apoio irrestrito. Olha, mas vai bater na lei de responsabilidade fiscal? Vai bater mesmo. Mas ela vai bater porque não foi feito um equacionamento devido. Desde que eu estou nessa casa de leis, infelizmente, às vezes até eu sou um pouco criticada, mas não tem importância nenhuma, sou às vezes chamada de rebelde, também não tem importância nenhuma, eu falo que falta gestão. Que faltam pilares fundamentais da administração pública que não sejam mexidos conforme a conveniência de quem está lá ou quem não está lá. Que é para poder garantir aquilo que é o direito mínimo. Que é qualidade de vida para quem vive na cidade e tratamento digno para quem trabalha pela cidade. Então, quando o nobre vereador Moisés Rossi chama de Projeto 30 um mostrengo, a gente fica preocupado. Por quê? Porque vira e mexe aquilo que é de responsabilidade e de dever do executivo é transferido para essa casa de leis e é dito para a população ou vendido uma imagem de que os vereadores podem isso ou podem aquilo. Os vereadores podem ajudar vocês a estar ao lado de vocês, mas a responsabilidade do projeto é a do senhor prefeito. A responsabilidade de gerir todas as secretarias com planejamento estratégico, orçamentário, inclusive prevendo a reposição das perdas salariais, é a do senhor prefeito e de todo o seu secretariado. mas a gente não observa essa situação com muita clareza. Digo isso de uma maneira muito tranquila, porque quando a gente olha para um segmento no qual a gente atua, que é a saúde, a gente vê o descaso que é. É uma cidade inteira sem se programar para combater um mosquitinho. Agora, olha, ninguém combate, eu não me interesso ninguém. As outras cidades não vão recompor a perda salaria, não me interessa as outras cidades. O que me interessa é o lugar onde eu vivo, onde eu moro, onde eu trabalho e onde eu posso atuar. Então, não adianta buscar os exemplos negativos. Vamos buscar os positivos, esses não vem à baila. As cidades que conseguiram dar o aumento salarial, aumentam, não só recompor a perda, não vem à baila, só vem aquele que não consegue fazer. Então, fica aqui a nossa colocação de que direito é direito. Direito é algo incontestável e garantido. E vocês o estão fazendo de maneira tranquila, pacífica, ordeira, e eu os cumprimento. E, ao cumprimentá-los, eu cumprimento toda a população brasileira que vem observando o que vem acontecer no nosso país e que tem ido mostrar para a classe política da qual eu faço parte que o cidadão tem olhos, que o cidadão pensa, e se ele pensa, Aristóteles já dizia, logo existo, estou aqui e vou fazer valer os meus direitos. Parabéns a vocês, contem conosco e tenham uma boa jornada. e o que essa Casa de Leis puder fazer para acompanhá-los e para somar com vocês, nós estaremos prontos. Com relação também à cultura, é um absurdo o fechamento da Casa da Cultura aqui. Mas não vai fechar, não, viu? Sabe por que não vai fechar? Porque vocês estão se mobilizando, porque vocês estão dizendo, olha, cultura é necessária, nós queremos, temos direito e pagamos os nossos impostos. E assim também é com relação à recomposição das perdas salariais. Na hora de mandar projeto aqui, elevando o valor venal, aumentando o IPTU, isso é rapidinho, rapidinho. Vamos aprender a trabalhar com o que a gente tem sem interferir na vida dos outros. Muito obrigada.